Sejam bem-vindos a mais um minuto da nossa rotina nessa sexta-feira. Hoje a gente tá no mercado amigão, ó. A gente vem fazer compra à noite. Oi, gente. Acho que vocês nem viram, né, logo do mercado, do jeito que ele morreu. Hoje, a Vivian começa hoje, a você que começa. Você tem um minuto pra falar da sua rotina hoje. Valendo! Bom, hoje eu acordei, fiz café, tomei café, fui trabalhar com a rotina de sempre. Daí, hoje, eu fiquei mais focada em preparar o ensalamento, as coisas da recepção dos calores. Vocês devem estar estranhando, né? Ah, mas a universidade vai ter calor agora. É que a gente tem uma... a Unifil tem um estilo diferente, que é um ambiente tecnológico de aprendizagem, que dá pro aluno ingressar por bimestre, que daí ele pode também montar o seu currículo acadêmico com unidades curriculares flexíveis, sem prejuízo. Então, a gente consegue ingressar novos alunos ao longo do ano, quatro entradas. E aí, eu fiquei também fazendo uns agendamentos de visitas, e aí eu voltei pra casa, e aí tomei banho, e aí a gente veio comer um pastel, que eu acho que o nosso vai ser bem melhor quando a gente abrir o nosso. Deu! Agora, é eu. O minuto marca lá, tantão, e quinze, e dezesseis. Hoje eu acordei, eu fui andar. E na hora da minha andada, quem tá acompanhando, eu fiquei vendo se eu achava a Arara. Essa Arara tava lá. É, da Arara. Depois eu conto no finalzinho. Aí eu fui hoje na academia, como de sexta-feira, de praxe, eu levo meio nas coxas, né? Na minha andada, na realidade, nem corro. Eu ando, e na academia também. Vou lá, fico mais de enfeite lá, fazendo as outras coisas. Aí eu cheguei, esperei a Viva pra almoçar, a gente almoçou. E hoje, e hoje, a... A mãe da Viva foi pra casa do Wagner e dormi. Aí na parte da tarde eu fui na minha mãe, eu cheguei lá na minha mãe. Nossa, tô de conta, a gente vai pra frente. Eu fui na minha mãe, e minha mãe fez umas massinhas. Cara, meu irmão, faz uma massinha deliciosa. Ela frita no óleo, assim, e ela faz um cafezinho. Nossa, que coisa deliciosa. Aí eu comi. Aí eu fui embora pra casa, trabalhei mais até umas 5 horas, mais ou menos. Aí esperei a Viva chegar, e a gente tá aqui. Acabou? Acabou. Acabou. Então tá bom. Então fica pra amanhã. A nossa rotina é de um minuto. Um beijo no coração. Até amanhã. Falou, valeu. Tchau.